e nem dá para abrir mano que absurdo é um absurdo quanto eu tô de shuriken 44 até um monstro ainda vai e facão do chefe e da quantidade nessa balbúrdia aqui 55 tô puta e com sono tirando estou bem ué mas já são 10 horas da manhã tá bom já de hélio vamos lá e a gente você você tá machucada eles não te morderam né não tô vendo o pé dela ali velho me dá um segundo a doce pequena de não está nada bem ela foi mordida e infectada horas atrás tão nobre da parte dela tentar te esconder isso o mordedor pegou a minha perna você só não precisava saber de novo você tem que fazer uma escolha e sua preciosa escorpião já vai se transformar e você também quem vai receber antes de lá quem vai ter uma esperança de vida para além desse encontro é com você agora a gente aqui toma isso não vamos lá eu ainda tenho um pouco no meu corpo você precisa mais do que eu só quero que você me prometa uma coisa quando chegar você irá me matar o que não veio eu sou o que é isso e meu Deus e pode me ouvir e de onde você está Jade e a minha garganta tá dolorida velho e eu preciso que você me escute creme e escuta pode falar pode me ouvir e vai falar tentei para dormir quase 6 já me acordar cinco vezes nesse meu tempo porra e de onde você está Jade e ele virou bicho e não ele só tá com sintomas e caralho corre pode falar tá tudo bem não é como se não pudesse ouvir né e eu tô louco e a mãe nem fudendo mano e a direita e graças a Deus nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você e eu lembro dessa cena em batma arcana mais é e já mais pra isso agora e já Tower é tarde demais para mim mentira eu não acho Eu acho Abre aí, velho Tô um monte de tizina aí Dá pra vocês dois usarem Será que eu caio aqui? Imagina eu caio Que broxante seria Tá tudo bem Não, porque ele era novo, ué Ele só se transformou Por burrice mesmo Com todo respeito Caralho, zumbis estudando Mano, que bonitinhos Foda-se Chegamos aqui E um dia morremos E não há nada que possamos fazer Para morrer Por favor, agora não Caralho Que brisa, viu Ele tá, por isso tá devagarzinho Mas ele sempre faz isso A única coisa que podemos fazer neste mundo É fazer valer a pena Ele vai se transformar Se ele não tomar tizina, mano Ai caralho É nem vindo forte Mano, nem leu certo Mano, nem leu certo Não leu certo o quê? O que é isso? Eu fui puxado Mas tô com vontade de espirrar, velho Não tire isso de mim, Kryn Pra onde eu vou? Eu nasci prematura O médico não achou que eu fosse viver Eu também Mentira, eu nasci de nove meses Mas eu lutei Fiz um grande esforço E lutei E trabalhei Muito Eu nasci de nove Me tornei Me tornei uma campeã Me tornei a escorpião Deixei minha marca no mundo Pode querer É minha vez agora, Kryn Você não pode me salvar Deixa eu te salvar Deixa eu te salvar Merda, merda, merda Virou Droga, não Não me obriga a fazer isso Onde? Não Meu Deus, Jade O que eu... Me desculpa Eu não queria Um de nós tem que viver, Kyo Lembre-se do que você me prometeu Depois de tudo Ainda deixa os outros fazerem escolhas por você Decepcionante, Kryn Você, você, você e você Vão lá e matem eles Pô, de escolha, caralho Eu tava... Pyong me hipnotizou, caralho Tá de sacanagem Não fode, porra Eita, eita, porra Olha como vai Ela é braba Meu, devagarzinho Devagarzinho Ué Puts Bahir Mate esse desgraçado Baus Ai, caralho Ai Calma aí, porra Todo o seu mundo está prestes a desmoronar Isso é mó ruim E não há nada que você possa fazer para impedir Você não pode vencer Por quê? Por quê? Nossa, olha Eu acho que eu vou ir com Deus aqui Filho da puta Que isso? Que isso? Ah, vai tomar no cuntão, né? Ah, foda-se então Beleza Eu não tenho kit médico Eu tô com arma podre E eu vou morrer agora, mano Filho da puta Ainda tem shuriken pra me tacar, mano Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou, não Isso só acaba quando eu falar que acabou Ai Ai Onde é que você tá indo? Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou, não Mano, o que que aconteceu? Eu fui explodida? Beleza, então, né? Tá bom, né, então Leu errado de novo De gavazinha Ah, legal De repente De repente tem um maluco agora Opa Tá bom, então, né, velho? Beleza O cara é a porra do Hulk Pra me dar uma cabeçada, velho E eu caio no chão Recupera Nossa Nossa A Jade morreu por essa coisa Caída aí no chão Caralho, parecia o... Parecia o som do Among Us, velho Eu caí enquanto tentava desviar dos tiros, né? Droga, essas são suas amostras de tecido Onde tá o outro pacote? Vá pro inferno, Crane Volta aqui Você tá bem ferrado, hein? Parece que essas feridas aí não vão melhorar E daí? Então, me mate Não, eu devia Devia te deixar aqui pra sofrer É isso que você merece Então, por que não deixa? Você não é o tipo de serviço Que se deixa pela metade Lacrou, pisa Ele pisou muito Não, calma aí Tem um monte de... Amoros Sinto muito Sinto muito mesmo, Crane Sério mesmo O que aconteceu? A Jade salvou a minha vida, Troy De novo Ela morreu Me salvando Crane Você ainda tem que parar o ministério Foi por isso que a Jade se sacrificou Pra que você pudesse fazer isso O Savi tá aí Ele descobriu como passar a mensagem Sim Ele conseguiu Mas pra fazer isso, você tem que me encontrar Tenho que te dar o amplificador que o Savi usou Para furar o bloqueio de comunicação Vou te esperar na zona de segurança Na metade do caminho para a antena Na qual você vai ter que montar o amplificador Ok, Troy Tô a caminho Gente, os meninos... Opa, tem coisa Ganhar mais pontos de força por 10 segundos Após matar um inimigo Quanto mais inimigo matar, maior aumento Pode querer Ah, tá bom Ah, filha da puta Ah, mano Eu tenho que matar os carinhas ali, velho Só que ali tão de arma Caralho Ah, não tenho de arma não Cala a boca, seu animal Caralho Retira tudo Nossa Paralho Tava com a arma do Tari Loucura Pega isso aqui Pega isso aqui A pistola Isso aqui, isso aqui É... Isso aqui O facão tanto Nem tanto assim Nossa, aqui também é bom Porra Pega tudo Pega tudo também Tudo Meu gancho Pelo amor de Deus É isso, né Essa marreta aí Eu vou desmontar a porra dessa marreta Ruma pra caralho também O pelo Desmonto Desmonto É, desmontar tudo Putz, a picareta Parece que é bom Cara, eu tenho minha roupinha Nossa, tem muita coisa mesmo O que é isso? Dá pra pegar? Não dá Acabou? Acabou ser tudo? Parece que é mó bom Olha Obrigado, viu, gente Tamo junto Setor zero Tanto eu quanto a Jade Fomos infectados E Ryze fez a gente Lutar por antesina Ela Ela deixou tudo pra mim Ela sacrificou a própria vida E quando se transformou Eu tive que acabar Com o sofrimento dela Meu Deus Primeiro Rahim Agora Jade Ryze vai pagar Por tudo isso Porra Eu tava até agora Pensando que você Tava com a camisa do Vasco Tá, né Eu tô com a camisa do Vasco Como está seu progresso? Encontrou a Jade? Bem Sim, encontrei ela Recuperei as amostras de tecido Vou levar até você Mas primeiro preciso resolver uma coisa Ok, great Mas lembre-se que o tempo é essencial Eu sei, doutor Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente Mantenha o contato Pois é, né Mano, como você pensou Eu tava com a camisa do Vasco, velho Eu tô com bichinhos É bichinho, né É bichinhos, mano WTF Eu vou usar a porra desse bagulho aqui Será que é bom? Nossa, é muito bom mesmo Foda-se 300 300 metros Puta Ih, pariu Caralho, passa mesmo os aviões, mano Eu achava que era só som Som Desceu à toa, otário Caralho Não Eita Olha os caras, velho Foda-se Tá bom Né? Apareceu a camisa do Vasco Num primeiro momento Esse gancho é tão bom, velho Adoro Você tá aqui em cima O que eu tenho que fazer? Pegue esse amplificador Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação Beleza, deixa eu adivinhar Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade O jeito mais rápido é usar os esgotos Zeve vai ter que guiar por rádio Então entre em contato com ele quando chegar do outro lado E Crane Quando instalar o amplificador Ajuste a frequência correta no seu rádio E o mundo inteiro vai te ouvir Vamos torcer por isso Até breve, Troy Tamo junto, Troy Ai, caralho Meu Deus Mano, será que eu faço as missões secundárias? Acho que não vou fazer não, na verdade, viu? Parando pra pensar aqui Só pelo fato de ter que criar título pro YouTube Dá não, velho Boa sorte aí, viu, mano? Nessa jornada Ai, ai Meu Deus É aqui Caralho, que grosso Que grosso Buceta Mano Porra Careta antiga É de um mamão isso aí? Mamão Hum, eu vou voltar pra favela Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente pra atravessar o bloqueio Acho que instalar o amplificador na antena mais alta de Haran deve funcionar Assim espero O SEV disse que o caminho mais rápido é através dos esgotos Sim Sim Assim A CIDADE NO BRASIL